A proposta de emenda constitucional do teto de gastos que tramita na Alego foi encaminhada pelo governo no último dia 25 de maio. A PEC visa alterar o novo regime fiscal, que foi criado por uma emenda constitucional de 2017. Se a PEC do teto for aprovada, o governo espera promover o ajuste das contas do Estado em no máximo seis anos. Na Assembleia, a PEC começou a ser discutida na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, nesta quarta-feira. Provavelmente ela será votada na Comissão de Constituição e Justiça no dia de amanhã, na quinta-feira. Aí sim ela estará apta a ser publicada e vir a plenário. Então tudo indica que na semana que vem, na terça-feira, ela poderá vir a plenário e ainda assim ela tem a condição de ser emendada em plenário, desde que tenha 14 assinaturas, qualquer tipo de emenda em plenário. Depois de aprovada a PEC do teto de gastos, os poderes executivo, legislativo e judiciário vão ter que restringir suas despesas correntes líquidas de cada ano ao montante das despesas realizadas no ano anterior. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Lissauer Vieira, não descarta a possibilidade de realizar sessões extraordinárias para votar a PEC, caso haja necessidade. Se ela tiver algum debate maior, emendas em plenário, pedidos de vista, que é natural a oposição fazer, mesmo assim nós teremos prazo e se for preciso nós poderemos convocar sessões extraordinárias. Com a PEC, a correção dos valores com as despesas só pode ser feita pela variação do IPCA, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, ou da receita corrente líquida, relativa ao período de 12 meses, encerrado em junho do último exercício antecedente ao do orçamento em vigor. Órgãos governamentais, como tribunais de contas do Estado e dos municípios, da Justiça, Defensoria Pública e Ministério Público também terão que restringir suas despesas, caso a PEC passe na Assembleia. Uma PEC precisa de 25 votos favoráveis para ser aprovada, o que exigirá muita articulação do governador com os parlamentares. Eu apresentei uma emenda para que esse teto seja colocado na variação da receita líquida, ou seja, o que o Estado passar a arrecadar a mais que seja o teto e não fixar em 3, 4%, porque aí você vai ingestar o Poder Executivo, vai ingestar o próprio Poder Legislativo nosso e o Poder Judiciário e as demais forças.